Olá, tudo bem com você? Hoje escolhi estar aqui ao ar livre mais uma vez para falar com você sobre descanso. O que Deus quer fazer na nossa vida, o que Ele tem à nossa disposição. Porque você sabe, o nosso Deus é o Deus de promessas. Aquele que deixou a Bíblia repleta de palavras de acolhimento, de consolo, de fazer-nos entender que somos filhos amados. Mas hoje, eu quero que você pense, qual a promessa que você tem feito para Deus? Há um verso bíblico que é o meu predileto entre tantos aqueles que aquecem o meu coração e eu quero dividi-lo com você. Encontra-se no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 18, que nos diz assim. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Temos tantas promessas de Deus para nós na Bíblia, para cada dia, cada necessidade, Ele nos acolhe com palavras benditas, consoladoras. Que Deus maravilhoso nós temos! Um dia, conversando com Deus, eu dizia a Ele o quanto o Seu amor me constrangia. Perguntava o que eu havia feito para merecer tantas promessas. Naquele momento, senti um desejo forte de fazer a minha promessa a Ele. Queria deixar clara a minha relação com Ele, minhas intenções em segui-Lo. Escolhi, então, os textos que compõem este que nós refletimos para dizer a Deus, Deus, eu sou Tua e esta é a minha promessa. E os versos dizem assim. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira decepcione, que não haja mais mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Prometi a Deus que me alegraria nele, mesmo que as circunstâncias fossem as mais adversas. Mesmo que a dor me dilacerasse, eu continuaria a confiar nele. E me apoiei mais uma vez em uma de suas promessas para conseguir cumprir o que estava prometendo. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Gosto de pensar que os filhos esperam, precisam e se alegram quando recebem carinho dos pais. O carinho é tão importante que temos células nervosas na pele que respondem apenas ao toque e não há mais nenhum outro tipo de estímulo. Uma criança que não recebe carinho logo após o nascimento pode ter o desenvolvimento cerebral prejudicado. Da mesma forma que filhos precisam do carinho dos pais, os pais também ficam muito felizes com o carinho dos filhos. Assim, nosso Pai Celestial também se alegra em receber o nosso carinho, a nossa promessa. Que tal escolher hoje um verso para ser o seu carinho para Deus? Ele ficará extremamente feliz. Não se contente apenas em receber dele a certeza do cuidado do amparo, que já é muito, mas você pode estreitar esta relação, dizendo assim, Senhor, também estou aqui para lhe prometer que serei a filha que lhe gerará muita alegria, que serei um filho que mesmo em meio às dificuldades escolhe continuar confiando em ti. Assim, fica muito mais fácil andarmos pela caminhada da vida amparados no amor que é dele. E assim então poderemos escutar ainda mais ele nos dizendo, venha e descanse um pouco. Amém.